Se eu andar sozinho, triste por aí Se eu andar sozinho, triste por aí Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu te esperei lá no cruzeiro como um beijo e flores E seditamente todos os coloridos com todas as flores Estou em champanhe lá no cruzeiro só pra te ver Oi Maria Quitéria, só não esqueça lembrei de você Maria Quitéria, só não esqueça lembrei de você Se eu andar sozinho, triste por aí Se eu andar sozinho, triste por aí Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu te esperei lá no cruzeiro como um beijo e flores E seditamente todos os coloridos com todas as flores Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu te esperei lá no cruzeiro só pra te ver Foi Maria Quitéria, só não esqueça lembrei de você Foi Maria Quitéria, só não esqueça lembrei de você Se eu andar sozinho, você vai ouvir Se eu andar sozinho, triste por aí Se eu andar sozinho, triste por aí Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar seu nome, você vai ouvir